Olá Fera, nessa questão aqui ele disse que tem um avião de salvamento, vou desenhar ele aqui ó, um avião de salvamento que está voando horizontalmente, certo? Horizontalmente com uma carga que ele deve jogar, certo? Se eu não me engano aqui é de alimentos, é isso mesmo, medicamentos e alimentos, então está aqui a carga no avião, perfeito? E esse avião ele voa horizontalmente, ou seja, não tem nenhuma velocidade no eixo Y, está toda no eixo X, voa horizontalmente com uma velocidade de 50 metros por segundo, então essa velocidade é toda no eixo X, ok? E aí a gente já começa o problema desenhando o nosso eixo, ok? Eu vou desenhar o eixo Y positivo para cima, isso quer dizer que qualquer coisa que estiver para baixo é negativo, e o nosso eixo X aqui. Quando o avião abandonar essa carga de alimento com medicamento, quando ele abandonar essa carga, lembre que a carga não vai cair de forma reta, porque se o avião está com 50 metros por segundo, a carga também está com 50 metros por segundo, então no momento em que ele abandonar, a velocidade da carga é 50 para a direita, então essa carga vai acabar descrevendo um arco de parábola e caindo aqui, ok? Está aqui o local onde a carga vai cair. E aí a gente já começa o problema descrevendo a grande característica dos lançamentos horizontais, é porque a velocidade no eixo Y dela no início é zero, porque no início ela nem é jogada para cima nem para baixo, no eixo Y a velocidade inicial é zero, e ela só tem velocidade no eixo X aqui. Como a gente sabe que a gravidade é vertical e vale 10 metros por segundo ao quadrado, no caso, como eu botei o eixo para cima, que vai ficar menos de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Não esqueça do sinal não. A gente sabe que ela vai cair até atingir o solo, e como a gravidade está toda na vertical, na vertical nós temos um movimento uniformemente variado, enquanto que na horizontal, que não tem aceleração, é um movimento uniforme. Então, se eu perguntar, desenha a velocidade da carga quando ela estiver bem aqui nessa altura. Na horizontal não vai mudar, continua o mesmo VX que é 50, e na vertical, no início era zero, mas depois de um tempo vai ter um certo valor aqui para baixo. Assim que ela atingir o solo, o VX não vai mudar, continua 50, e o VY já vai estar grandão aqui para baixo, perfeito? Então, está aí um esboço do desenho do que está acontecendo. Ele nos diz que o avião voava horizontalmente a uma altitude de 720 metros, então, se eu chamar de zero a placa do chão aqui embaixo, essa placa aqui em cima é a placa 720 metros. Eu prefiro sempre na vertical, em movimento uniformemente variado, trabalhar não com distância, e sim com placas, com posições. No movimento uniforme, que é aqui no eixo X, já que é um movimento mais fácil matematicamente, eu posso trabalhar já com a distância. Então, a pergunta dele é justamente essa, a que distância em metros, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado, ou seja, ele deve ser abandonado aqui para ele poder cair aqui, certo? Beleza? Para que caia junto com as pessoas. Então, as pessoas estariam aqui, e o avião teria que calcular exatamente essa distância horizontal, antes, para ele poder arremessar. Porque se o avião deixa para arremessar quando estiver passando em cima das pessoas, a carga vai acabar caindo em outro lugar, e não junto com as pessoas. Então, essa é a ideia da questão. Então, vamos lá partir para a solução. Vou analisar primeiro o eixo Y, certo? Que é movimento uniformemente variado. Vou colocar aqui sorvetão, função horária do espaço, no eixo Y. Então, a gente esquece que o eixo X existe, ok? GT quadrado sobre 2. E aí, eu vou colocar aqui em cima como sendo o ponto inicial, e aqui embaixo como sendo o ponto final. Quem é a altura no final? A altura no final é zero. A altura no início é 720. Velocidade inicial no eixo Y é zero, aí vai cortar. A gravidade é menos 10. T é o tempo total, que ele demorou voando, o tempo de voo, ao quadrado sobre 2. Então, nós já temos aqui a primeira equação, e perceba que a gente já vai encontrar o tempo total. Passando para lá, nós temos que o tempo total ao quadrado vezes 5 é igual a 720. Fazendo essa conta, o tempo total ao quadrado vai dar... 72 vezes 2 vai dar 144. Tirando a raiz de 144, nós encontramos que o tempo total que ele passou voando é de 12 segundos. Então, está aqui, já encontramos o tempo que ele demora para chegar aqui embaixo. E agora, a gente parte para o cálculo do eixo X. No eixo X, é movimento uniforme. Então, a gente pode usar a expressão V é ΔS sobre ΔT, tomando cuidado de botar o índicezinho X aqui para não errar uma besteirinha. No eixo X, a velocidade dele é de 50 metros por segundo. A distância que ele vai andar no eixo X do ponto inicial até o final é o que nós queremos, que é o alcance. E o tempo que demorou para sair dali e chegar aqui, nós já temos que é 12. Portanto, o alcance vai dar 600 metros. E está aqui a resposta, ok? Então, está aí. É uma questão bem clássica. É bom que o aluno entenda que esse tipo de assunto não pode decorar a fórmula pronta, certo? Porque senão vai acabar errando um monte de outras questões. É melhor usar o raciocínio do movimento uniforme variado junto com o do movimento uniforme, ok? Um forte abraço e até a próxima!